Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, sou do Gamal Fernandes Rezende. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma simples compra que eu fiz. Não é compra do mês. Elas coisinhas que eu tava precisando, aí eu fui lá e comprei. Hoje tá barato, né? Comprei, tá barato, tá semana do Black Friday, aí tá abaixo do preço. Também esse lugar onde eu compro é uma tacadão. Bora lá? Comprei essa farinha de mandioca, tem um quilo aqui. Paguei R$4,90, comprei essa farinha de rosca, Campo Belo, num tozezinho, primeira vez. 500 gramas, paguei R$3,10. Comprei também esse chantilly amelho, ó. Comprei logo dois. Cada um tem 200 ml cada. Paguei R$2,99. Comprei o creme de leite também, comprei dois, ó. Dois cremes de leite, Italaque. Cada caixinha tem 200 gramas. Comprei 12. Paguei R$1,65. Comprei o leite condensado também, ó. Comprei essa marca aqui, ó. Italaque. A caixinha tem 395 gramas. Comprei logo três. Paguei R$2,19 cada, gente. Comprei o queijo ralado. Logo dois, ó. Comprei o Teixeira, eu gosto do Teixeira. Cada pacotinho tem 50 gramas. Paguei R$2,19 cada. Comprei esse coco aqui, ó. Só coco. Tem 100 gramas, cara. Comprei logo dois, ó. Comprei dois pacotinhos. Paguei R$3,99 cada, gente. Cara, hein? Bem cara. Duas maioneses, dois vidrinhos, ó. Comprei logo dois. Pequeno, porque eu gosto de usar tudo. Cada vidrinho tem 250 ml. Paguei R$2,69. Comprei esse leite de coco, ó. De vidrinho. A marca Menina. Tem 200 ml. Comprei dois vidrinhos, ó. Paguei R$1,99. Dois sabões em pó. Eu gosto dessa marca, ou homem. Comprei logo dois. Paguei R$2,98. Comprei duas latas de milho. Cada uma custou R$1,09. Comprei uma lata de orvilha. Uma lata só. Eu não uso muito, não. Paguei R$1,09 também. Comprei sabor a mim, ó. Esse sabor a mim não falta em casa. Alho e sal. Paguei R$2,75. Paguei R$2,75. Comprei esse fermento royal. O fermento royal eu paguei R$2,29. Comprei essa azeitona, ó. Campo Belo. Nunca comprei, gente. Essa marca. Não sei se é boa, não. Tem R$300 grana. Paguei R$2,85. E comprei essa batata aqui, ó. Essa fina. Eu comprei dela porque eu vou usar essa fina. Paguei R$4,75, gente. Eu compro desse mercado porque esse mercado é barato. É muito barato esse mercado. É um atacadão. Aí já comprei logo. Porque essa semana do Bec de Faga, né. Aí vai estar aquela muvuca. Aquela monte de gente. Aí já comprei logo. Pra não ficar enfrentando aquela muvuca, né. E esse mercado é um atacadão. É super barato. As coisas lá. É bom a quem compre atacado, né. É mais barato ainda. Mas eu não gosto de comprar muito, não. Como eu não uso muito, eu só compro o que eu vou usar, gente. Se vocês gostaram. Dá um like. Compartilha com seus amigos. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. E dá um like aqui embaixo também. Se gostou. Beijos pra vocês. Tchau. Fico com Deus.